Eita, é uma metralha dos baile, só mandei a mão É o DJ Max aí, ai caralho, deixa elas cavalgarem Vai caralho, vai vai, é o DJ Max aí, ai caralho Deixa, deixa, deixa as cavala na frente aí Vai cavalgando, vai cavalgando, vai cavalgando, vai cavalgando Tá cavala né, né Vai cavalgando, vai cavalgando, vai cavalgando, vai cavalgando A Vanessa ela joga, a Bruna ela joga, a Bia ela joga, a Fernanda também joga Taca a folgada, taca a folgada, taca a folgada da PIC não para Taca a folgada, taca a folgada, taca a folgada da PIC não para Taca a folgada, taca a folgada, taca a folgada da PIC não para Taca a folgada, taca a folgada, taca a folgada da PICチ Taca a folgada, taca a folgada da PIC não para Agarra, iubitem Max Vai cavalgando! Vai cavalgando! Vai cavalgando! Vai cavalgando... Traga a mala, ué! Vai cavadores Valgando! Vai cavalgando, vai cavalgando, vai cavalgando A Vanessa ela joga, a Bruna ela joga A Bia ela joga, a Fernanda também joga Taca a volgada, toca a volgada, toca a volgada Vuca a volga, vuca a volga, vuca a volga Vuca a volga, vuca a volga, vuca a volga, vuca a volga Vuca a volga, vuca a volga, vuca a volga, vuca a volga